Recolhi minhas tralhas e fui Foi a coisa mais quente que eu fiz A coragem verveu e fui Foi a coisa mais autêntica que fiz Fugi de lá e te convidei Mas ninguém te avisou pro seu bem Fugi de lá e te convidei Mas ninguém te avisou pro seu bem Seu bem que nunca está aí Tá sempre de rolê Seu bem que nunca está aí Pra você Recolhi minhas tralhas e fui Foi a coisa mais quente que eu fiz A coragem verveu e fui Foi a coisa mais autêntica que fiz Foi a coisa mais quente que fiz Foi a coisa mais quente que fiz Fugi de lá e te convidei Fugi de lá e te convidei Mas ninguém te avisou pro seu bem Seu bem que nunca está aí Pra sempre de rolê Seu bem que nunca está aí Pra você Pra você Fugi de lá e te convidei Fugi de lá e te convidei Fugi de lá e te convidei Fugi de lá e te convidei